Olá tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem vindo. Eu me chamo Sustenas Silva. E esse canal é de alta segurança e responsabilidade, que tem o intuito de trazer resumo das novelas e acontecimentos. Então já deixe o seu jóia. E se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Sexta-feira, capítulo 83, dia 9 de abril, a partir das 12h30 e, no dia seguinte, a partir da 1h15, Bruna se desespera com a presença de Álvaro, e o veterinário sai do quarto dela. Xistuza avisa Catulo que Letícia ligou novamente. Catulo aconselha Xistuza a não se encontrar pessoalmente com Letícia no Rio de Janeiro. Os mendigos agradecem de joelhos a Frei Chicão ajuda humanitária. As crianças flagram Horácio pegando água no arrozal de Pepe e contam tudo para Álvaro. Maneco encontra Xistuza e cobra a escritura do terreno para a igreja de Frei Chicão. Xistuza pede a Maneco que ele vá ao Rio de Janeiro em seu lugar para se encontrar com Letícia. Álvaro flagra Horácio no arrozal de Pepe, o malandro diz que pretende comprar o sítio, e Álvaro expulsa das terras do pai. Bruna se desculpa com Álvaro e lhe pede que eles marquem a data do casamento. Sábado, capítulo 84, dia 10 de abril, a partir das 12h30 e, no dia seguinte, a partir da 1h15, Álvaro diz a Bruna que ela tem que se recuperar primeiro. Anitta convence Bruna a fazer terapia. Danilo diz a Eloísa para se aproximar de Álvaro para afastá-lo de Madalena. Xistuza transfere seu terreno para a igreja, e Frei Chicão conta Maneco. Glorinha sugere a Sarrafo que escreva uma carta para o pai. Álvaro pede a Madalena que marque um encontro com o marido dela. Resumo dos dias 12 a 17 de abril 2ª, 12 de abril, Madalena convence Álvaro a não procurar seu marido. Sarrafo escreve carta ao pai. Quitéria revela a Madalena que já sabe sobre ela e Álvaro. Eloísa se prepara para ir à nova esperança. Terça, 13 de abril, Bruna veste roupa de Débora e Álvaro fica chocado. Quitéria fica desconfiada da viagem de Maneco. As crianças brigam com Bruna por ela estar usando um vestido da mãe. Quitéria pergunta a Xistuza se a viagem de Maneco tem a ver com Júlio. Quarta, 14 de abril, Xistuza consegue acalmar Quitéria. As crianças perdoam Bruna. Letícia cobra a visita de Xistuza. Babi desconfia ao ver o clima entre Filé e Emília. Bruna desaparece. Isaura promete a Sarrafo que vai achar seu pai. Quinta, 15 de abril, Horácio tenta impedir sair da furtiva de Isaura. Ela lhe dá um tapa. Júlio convence Isaura a mandar a carta de Sarrafo ao pai. Bruna pede a antigo professor para entrar com o processo de Xistuza pela guarda das crianças. Heloísa pergunta a Laura onde pode encontrar Álvaro. Sexta, 16 de abril, Tito se apaixona por Heloísa. Bruna diz a Xistuza que deu entrada no processo da guarda dos netos. Álvaro revela a Xistuza que quer se casar com Madalena. Xistuza fica surpreso. Sábado, 17 de abril, Xistuza promete a Álvaro manter segredo. Madalena anota abatimento de Xistuza. Heloísa procura Álvaro e Bruna fica com ciúmes. Xistuza confessa a Madalena que está triste por saber que vai perdê-la. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. E não esquece de se inscrever no canal. Obrigado, fica com Deus e até logo. E não esquece de se inscrever no canal.